Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, que Deus abençoe as nossas vidas. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o tanto que rende um quilo de barbante. Se você saber usar da maneira correta, nas peças corretas, rende muito. Olha só, eu comecei com um quilo de barbante, aqui tem um quilo, e sobrou esse tantinho aqui, gente, olha. Do quilo, sobrou esta quantidade, esse é o fio de número 6. E olha aqui a quantidade de bases que eu fiz. Tem base pra formar jogo de banheiro, tem base pra formar jogo de cozinha, e tem tapete avulso. Eu vou mostrar aqui, uma por uma, as bases, e vou mostrar também, conferir aí com vocês, o peso que ficou. Toda essa quantidade de base. Aí, por que que eu fiz tudo isso? Gente, uma das coisas que a gente precisa quando vai fazer uma produção, é agilidade em todas as áreas que você conseguir ter. Então, eu peguei um quilo de barbante, eu sei que eu vendo muito os tapetes, esse daqui é o Prático Chique, gente. Mais uma vez, o Prático Chique que vende muito, eu não me enjoo de fazer. Que eu sei que é certeza que eu vou terminar e já vai ter vendido. Então, eu continuo na produção desse modelo, vou fazer um nozinho aqui pra não perder a ponta. Ó, desmancho um pontinho, aí é bom deixar bem certinho, pra não perder a ponta. Ó, duas correntinhas, já prendo aqui, e passo por dentro, dou uma laçadinha, pra não perder. Aqui, tem a base da passadeira, que eu começo com 123 correntinhas, e ela fica mais ou menos com 1,30m. Então, vai prestando atenção aí, minha gente, o tanto que rendeu um quilo de fio, de número 6, e ainda sobrou esse pouquinho aqui. Eu vou conferir com vocês na balança. Olha, deu uma base de passadeira, então aqui já montando um jogo de cozinha, ou quarto, já tenho a passadeira. Um tapete pequeno, a base de um tapete pequeno, que eu começo com 39 correntinhas. Mais uma base de um tapete pequeno, que eu começo com 39 correntinhas. Aqui, eu tenho a base para um jogo de banheiro, de duas peças e a tampa do vaso. Tudo que rendeu com 1kg de fio. Essa é a base da tampa do vaso. Ó, todos aqui. Fica aceitável pra não perder a ponta, mulher. Deixar mais firme aqui, porque senão vai desmanchando tudo, né, gente? Aí, vamos perdendo o trabalho que a gente já fez. Ó, eu puxo pra cá, e puxo a laçadinha pra não perder. Então, aqui, a tampa do vaso, um tapetinho da base 39, mais um tapetinho da base 39. Deixa eu virar pra cá, pra vocês verem direitinho. Ó, então aqui já foi a base do jogo de cozinha e uma base de um jogo de banheiro. Aqui, eu tenho mais uma base pra formar um jogo de banheiro. Mais um jogo de banheiro, gente, presta atenção. Aqui a tampa do vaso. O tapete da base 39. E o tapete da base 39. E ainda se não bastasse, minha gente, eu fiz mais uma base de um tapete avulso. Então, você tem noção, tanto que rendeu, um quilo de fio? Porque eu faço, sem medo, a base, principalmente na cor cru. Eu posso ir fazendo a quantidade que eu quiser, porque depois, da maneira que eu faço a combinação desse tapete, eu vou precisar de bem pouquinho do cru pra mim fazer o acabamento. Porque aqui eu vou colocar cinco carreiras da outra cor que eu vou utilizar. Depois, eu volto com o cru pra fazer a carreira toda fechada, em pontos altos. E faço o restante do tapete com a outra cor, que eu vou fazer aqui as cinco carreiras. Entenderam? Então, o cru, ele é pouca diferença que tem, mesmo quando é de uma marca pra outra. É pouca diferença que tem no tom. Então, dá tranquilamente pra você, continuando a produção. Se faltar um pouquinho, é só uma carreira lá no final. Eu vou fazendo por isso, porque é tranquilo de fazer com o cru, quando você tem que misturar, mesmo que seja de outro lote. Ah, eu não tenho mais o cru, vou ter que comprar outro? Ele não dá tanta diferença. Então, como eu faço essa combinação, né? Eu utilizo o cru e depois aqui eu vou utilizar só na carreira toda fechada, em pontos altos, eu posso ir tranquilamente. Eu posso ir lá comprar outro, desde que seja o fio de número seis, não vai dar muita diferença. Então, esse daqui, ó, não vai dar pra mim fazer todo o acabamento de todos. Eu posso ir lá comprar um outro, que vai dar pouquinha diferença, por conta que é a cor cru. As outras cores, dá um pouco mais. Quando o lote é diferente, aí dá uma diferença maior. Mas o cru, não, gente. É tranquilo de trabalhar. E aqui sai muito, quando eu combino com a cor cru, quando eu faço somente com a cor cru, eu vendo bastante. Tá vendo como que dá pra agilizar a nossa produção, né? Dá pra você pensar e faz as bases, depois vem complementando os tapetes e vai dando tudo certo. Então, gente, rendeu demais. Aqui o tapete avulso, conferindo de novo. A base aqui de um joguinho de banheiro de dois tapetes e a tampa do vaso. Ó, aqui já são quatro peças no total. Aqui eu tenho mais três peças, que é a tampa do vaso e mais duas bases do tapete. Então, já são sete peças. Aqui eu tenho a base de dois tapetes e da passadeira. Dez peças. Gente, pensa bem. Agora é só eu vim terminando isso daqui. Olha isso. Fala que não é muito bom, muito econômico. Um quilo de fio. E aqui eu venho agora, fazendo as cinco carreiras na outra cor, que eu vou utilizar com esse cru. Depois venho passando em todos, a carreira toda fechada em pontos altos e finalizo com a cor que eu vou misturar com as bases rapidamente. Como agiliza o seu trabalho ter as bases prontas, agora é só vim produzindo o restante. Quando terminar aí, todo mundo já tem três jogos prontos e um tapete avulso. Saindo dois jogos de banheiro, um de cozinha e um tapete avulso, que vende super. É só eu terminar esse daqui, o jogo de banheiro já está vendido. É só eu terminar e entregar. E é bem, São Filho. Escolhe a cor. Bora produzir e ser feliz, que vende demais esse tapete. Se você gostou, aqui não dá pra ver o modelo total, né? Porque eu não tenho nenhum pronto. Vou fazer esses daqui. E é o tapete prático chique. Eu já tenho vídeo aula desse tapete no canal, tenho vídeo aula do jogo de cozinha, do jogo de banheiro. E eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem, tá? Mas eu vim trazer pra vocês fazerem, porque, gente, demais. Olha o tanto de base com um quilo de fio, gente. Tenho vídeo também só da base, do tapete da base 39. Logo, eu vou fazer também a base da tampa do vaso e da passadeira. A base eu considero sete carreiras, que são essas duas fechadas em pontos altos e essas cinco carreiras que a gente vem intercalando, os grupinhos de quatro pontos altos. Não me enjoo de falar sobre o prático chique, que é um tapete maravilhoso, gasta pouco material, fica lindo e você vende com certeza. Então, pra que mexer no time que tá ganhando? Agora, vamos conferir aqui na balança, certinho, todas as peças, quanto que ficou. Ainda sobrou um pouquinho ainda, não foi um quilo total que gastou. Vamos lá, gente, conferir se é isso mesmo. Vou ligar minha balança, colocar o suporte e aqui vou zerar. Aí, vou começar colocando o tapete avulso. Mais um tapete avulso. E a passadeira pra formar o jogo. Aqui, aquele tapetinho avulso mesmo, que vai ficar sozinho. Aqui, uma tampa do vaso. Um tapete que forma o jogo. Mais um tapete que forma o jogo. Aqui, um tapete do outro jogo. Outro tapete do outro jogo. E a tampa do vaso, gente. As dez peças aí, 974 gramas de fio, minha gente. Ainda que com o que sobrou, ó, do cone. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Com o que sobrou do cone, ficamos com 1.039 gramas. Aí, tem o peso do cone de barbante. Olha só, gente. Dez peças, muito econômico esse tapete. Dá pra adiantar bastante o nosso trabalho. E com menos de um quilo de fio, eu fiz tudo isso. Logo, eu venho mostrando a produção completa. Como que vai ficar. Um beijo no coração. Se inscreve aqui no canal. Aperta o joinha. Que me ajuda muito no meu trabalho. E me siga também nas outras redes sociais. Que é o mesmo nome aqui. Pathy Kelly Crochet. Até o próximo, gente. Fica com Deus.